Fala pessoal, tudo bom? Hugo NFT aqui falando. Se você é novo no vídeo, eu te peço que você se inscreva, ative as notificações pra você não perder nenhum tipo aí de vídeo aqui sobre o mundo NFT, tá? E se você puder curtir o vídeo, vai ajudar muito aí esse vídeo a ser compartilhado pra outras pessoas e o YouTube entender que esse canal aí é relevante, tá bom? E se você quer começar no Monster Grand Prix, fica até o final desse vídeo aí que eu tenho uma dica muito importante pra você no final do vídeo, tá? Esse vídeo aqui é pra você que quer começar no Monster Grand Prix e tá com dúvida aí se vale a pena ou dar os três tiros, né? Pra você ver se tem a chance aí de pegar um boneco raro, um boneco Genesis ou se você compra os bonecos no Market, tá? Esse vídeo aqui, vale lembrar que eu não é dica de investimento, tá? Se você ainda não fez sua conta no Monster Grand Prix, o primeiro link da descrição vai estar o site, tá? Se cadastre, dê uma olhada no Market, pesquisa se você ainda tá pensando se vai entrar ou se ainda não entrou, mas tá com dúvida aí, tá? Pode também estar me chamando no Instagram que eu posso estar aí te auxiliando, tá? Esse vídeo aqui, como eu falei, não é uma dica de investimento, é um vídeo apenas pra te auxiliar e ajudar você aí a iniciar no Monster Grand Prix, tá? Muita galera aí tá com dúvida, como eu falei, em relação se compra ou não um boneco no Market Eu, mais cedo antes de fazer esse vídeo, eu consegui encontrar aí bonecos abaixo de 2.8 Mgpx, tá? Então assim, vale muito a pena você entrar no Market e pesquisar se tem bonecos a preço bom Porque se você der o tiro, existe grande possibilidade de você pegar bonecos comum, tá? Então assim, vamos colocar na pior hipótese que se você comprar aí com seus 170 dólares Você pega dois times comum, né? E esses times não sejam do mesmo elemento, né? Vamos colocar que você pegue aí um personagem, né? Com elemento de fogo e um monstro com elemento de água Você pode ver aqui que você vai ter 0.8x, né? Vamos colocar 0.8% né? E se você tiver dois de elemento de água, a sua chance aumenta para 0.2% Vamos botar aí, aumenta 0.4% né? Vamos colocar que se você conseguir aí, né? Existe a chance de você não conseguir Porém, existem também a chance de você conseguir bonecos raros, né? Bonecos bons e tudo Porém, vamos colocar aí a pior hipótese Se vale a pena ou não comprar no Market, tá? No Market, eu consegui encontrar bonecos de elemento de água a 1.4% A 1.4%, 1.2%, 1.3% Agora, se você for olhar no Market, já deve ter vendido, tá? Porque muita gente aí está aplicando esse tipo de estratégia, tá? Pensando no longo prazo Você pensando no longo prazo, você acaba tendo mais resultado do que a curto prazo Mas se você quiser, né? Eu penso assim Se você quer começar num projeto, você tem que pensar que isso daqui É melhor que deixar o seu dinheiro dentro de um banco, tá? Existem riscos, né? No banco não tem Mas eu acredito que o retorno é muito melhor Mas pela calculadora, como eu já fiz Vamos colocar que você compre aí com seus 170 dólares E pegue dois times comuns a 0.8% Por ele estar aí com elementos Não com elementos iguais, né? Vamos colocar que você pegue um de fogo e um de água Você acaba que tem 0.8% de chance De não estar conseguindo aí Ganhar as corridas, tá? Mas vamos colocar que na pior hipótese aí Se você não ganhar nenhuma corrida O seu ROE fica em 30 dias, tá? Então vamos colocar aqui 170 dividido por 30 Vamos supor que você vai conseguir aí Com dois times comuns, né? De elementos diferentes Que você consiga aí 5 dólares por dia Tá? Pra você aí ter o seu retorno Em 30 dias, correto? Agora se você for olhar no marketing Agora, como já é só uma hora agora Acredito que o marketing Fique um pouquinho mais barato Assim, durante a manhã e durante a noite Por que, galera? A gente tem que entender o cenário Que não é só brasileiro que joga O Monster Grand Prix Tem várias e várias pessoas que jogam Vamos colocar americano Pessoas que tem condições E acaba que quer desfazer do personagem E acaba vendendo barato, tá? Vamos colocar aqui Se você comprar Um Tamer E um Monster A 70 dólares, tá? Como eu já vi mais cedo Teve bonecos a 70 dólares Um time a 70 dólares Mas vamos colocar aí Na pior hipótese Que você compre Com os seus 170 dólares Ao invés de dar tiro Você compre dois bonecos Dois times Dois times, no caso É comum, tá? Eu fiz o cálculo aqui De 170 dólares Dividido por 30 Para você Tirar o seu ROI Em 30 dias Mas vamos colocar Que você pegue Dois times de água Que dá um 1,2% de chance De você ganhar, tá? Se você for colocar Se você for colocar Na calculadora Você vai ver que A sua chance aumenta Vamos colocar 0,40% Tá? Vamos colocar Que você consiga E fazer por dia Com o time Da mesma Do mesmo elemento Dois de água Você, em vez de fazer 5 dólares Você faça 8 7 dólares Por dia Tá? Vamos colocar O aumento De 2 dólares E vamos colocar Que você tenha Dois times Que você comprou A 80 No mínimo 70, 80 dólares Você gastou 160 dólares Você vai fazer Em média 14 dólares Por dia Tá? Com 2 times Comum Do mesmo elemento 2 times De água 2 times De vulcânico Você vai fazer 14 dólares Por dia O seu ROI Você vai ter No mínimo 12 dias Vamos colocar 14 vezes 12 14 vezes 13 Vamos colocar Aqui Você vai ter O seu ROI Em 13 dias Tá? E o que Que você pode Fazer Se você Fechar Os dois times Comum E você ter Um retorno De 12 Dias 13 dias De 180 dólares Os últimos Dias Dos meses Vamos colocar Aqui Dia 13 Você pegou 180 dólares No próximo Dia 26 Você faça Mais 180 dólares Então você Vai ter Então você vai ter A chance De você Quiser arriscar Dar tiro Você pode Dar tiro Ou você pode Comprar mais Dois times Comum E aumentar E dobrar Praticamente O seu Investimento Isso daí Em 30 dias Ao invés De você Arriscar 670 dólares E pegar Dois times Comum Que não seja Nem dos elementos Iguais Então assim No meu ponto de vista Vale muito a pena Você começar Comprando no Marcos Existem variações De preço Por causa do Do oráculo Mas existem Também Muitas pessoas Vendendo Boneco Barato Então A galera Que não está Com pressa De iniciar No Monster Grand Prix Mas tem O dinheiro Para entrar Eu recomendo Você pesquisar Bastante O marketing Porque você Consegue Encontrar Bonecos A 70 dólares A tímia No caso A 70 dólares Então assim Vale a pena Você começar No Monster Grand Prix Ao meu ponto De vista Vale muito a pena Você começar Comprando boneco No marketing Porque você Acaba aumentando Suas chances De retorno Existe também A possibilidade De você Como eu falei Em 26 dias Estar com 4 times Comum Te rendendo Vamos colocar 30 dólares Por dia 30 vezes 30 dá 900 dólares No mês Isso Você começando Com bonecos Comuns Lembrando Que isso daqui É um sistema Oráculo Então você consegue A longo prazo Estar investindo Em novos Bonecos E fazer Seus 3 tiros Que hoje Você tem a chance De dar 3 tiros Para tentar A sorte Porque assim Se você der o tiro Vamos supor Que você pegue Bonecos comuns Muitos bonecos No marketing Não vai estar O mesmo preço Que você der o tiro Vamos colocar aqui Está 1.3 Vamos supor Que os monstros Aumente para 1.3 Também Então não vai valer Não vai valer Muito Você Está comprando Mais o boneco No marketing Porque Não vale a pena Vale a pena Você pegar E vender Mas também Tem aquilo A galera Vai observar Muito o mercado E vai comprar Os bonecos Mais baratos Eu acredito Que abaixo De 1.0 Você consegue Achar bonecos Está vendo aqui Você consegue Encontrar Vamos supor Um monódoto Um boneco Comum A 0.6 Como você também Pode encontrar Tamer A 1.0 A 0.9 Vamos ver Se eu acho Aqui Um aqua Como já está Um pouco tarde Você não vai conseguir Achar boneco A preço Mais barato Então assim Eu recomendo Vocês bastante A pesquisar O mercado Pesquise bem O mercado Porque compensa Sim você começar Com bonecos Comum Claro O retorno Você tem que pensar A longo prazo Muitas das pessoas Querem retorno rápido Mas é algo Que eu acredito Que seja Menos Te dê um pouco Mais de segurança Do que você Arriscar De cara Assim Pegar Gastar 170 dólares E tirar Bonecos ruins Espero que se Esse vídeo aqui Pessoal Tenho ajudado Vocês Se você ainda Não se inscreveu No Monster Grande Prix Como eu falei O site Vai estar Na descrição Se você ficou Com alguma dúvida Pode deixar Nos comentários Também Que eu vou estar Te respondendo E é isso Pessoal Espero que esse vídeo Aqui ajude vocês Fique com Deus E tchau Tchau